Olá, minhas amigas e meus amigos. Alegrias! Pela lei brasileira, todo cidadão é inocente até que se prove o contrário. Ou seja, quem não é culpado é inocente. No caso da jornalista Maria Beltrão, que afirma, dentro da Globo News, dentro do seu programa, que Lula é culpado, que o fato de Moro ser parcial não inocenta Lula, ela inverte a lei. Logo, me permite dizer que Maria Beltrão é culpada até que se prove o contrário. Ao assistir a esdrúxula reportagem, a esdrúxula declaração de Maria Beltrão no G1, de que Lula é culpado, de que o fato da parcialidade de Moro não inocentou Lula, apenas as penas foram prescritas, ou que o processo deveria começar de novo para provar que é culpado, a partir disso, ficou a impressão de que Maria Beltrão é apenas uma jornalista da imprensa da classe dominante, que está servindo ao patrão, que está servindo aos interesses da Rede Globo, a anti-Lula. Não é bem assim, não. Ela tem pedigree, a moça tem história, ela tem origem, e a origem de classe dela não poderia ser a mais terrível e vergonhosa para o país. Ela é filha de Hélio Beltrão, que foi ministro da ditadura militar, ocupou diversos cargos de mando e poder da ditadura militar de 64, e assinou, votou pelo ato institucional número 5, que tirou todas as liberdades do país e impôs a ditadura mais ferrenha. É filha de Hélio Beltrão, este sujeito que vocês estão vendo aí. Então ela tem pedigree. Ela não está falando só para agradar o patrão, não. Provavelmente ela acredita realmente na teoria dela, de que Lula é culpado até que se prove o contrário. Se Lula não é culpado, se não está na cadeia, se não foi condenado, é inocente. Essa é a presunção da legislatura brasileira. Mas como ela inverteu, pode-se dizer, portanto, que Maria Beltrão, filha de Hélio Beltrão, jornalista da Rede Globo de Televisão, da grande imprensa burguesa, segmento reacionário dessa grande imprensa burguesa, intelectual orgânica da burguesia, é culpada até que se prove o contrário. Ou não. Então, pau que dá em Chico, aliás, não fala em pau que dá em Chico, que eu me lembro logo que enquanto a Globo demite Chico Pinheiro, a Globo eleva a categoria de Maria Beltrão. Porque Maria Beltrão se presta, e é a pessoa certa que fala com verdade contra Lula. Com verdade interna dela. Ela não está apenas fazendo o papel da jornalista, puxando o saco de patrão, não. Ela é capaz de defender essas teses fora da televisão, na rua, em conferências, em palestras, em todos os lugares. Ela realmente acredita nisso sendo filha de quem é. Porque filha de peixe, peixinho é. Ou alguém tem dúvidas sobre isso? Lula é inocente, como todo cidadão brasileiro. Enquanto não for condenado, é considerado inocente. Até prova em contrário. Ao contrário do que faz Bolsonaro. Onde Daniel Silveira é condenado, e Bolsonaro declara que ele é inocente. Daniel Silveira é considerado culpado, e Bolsonaro dá-lhe a graça. Ou seja, está invertido todos os valores da lei brasileira. Tanto por Bolsonaro, quanto por Maria Beltrão. E mais ainda, pelo Marreco de Maringá. Sérgio Moro. É preciso muito cuidado e muita atenção na grande imprensa das classes dominantes, sobretudo neste período que vai até outubro, nas eleições. Nas entrelinhas. Não basta só as fake news. Não basta só as postagens bolsonaristas. Uma das causas que levou Bolsonaro ao poder foi a imprensa da classe dominante. Que fez todo o trabalho contra Lula, contra Haddad, a favor de Bolsonaro. Então estejamos bastante atentos. Que eles têm intelectuais formados pra isso. Que vai de Merval Pereira a Maria Beltrão. São lobos em pele de cordeiro. No mais, a gente continua junto e firme nessa luta. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Um abraço.